Usina Santo André, vamos ver como é que está a movimentação hoje 13 de outubro de 2024 aqui é a entrada da vila, vamos ver se a usina já está recebendo cana, como é que está a expectativa aqui acompanha o vídeo aí pessoal, vamos que vamos vamos fazer uma visita aqui pelo distrito e depois vamos ver se a gente consegue pegar algumas imagens da usina a usina Santo André que está na expectativa de moer esses dias algumas pessoas falam que vai ser dia 20, pode ser antes, não temos certeza mas vamos verificar, segue o vídeo aí pessoal, não esquece de deixar o like muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso canal muita gente aqui que sempre é bem visto aqui os vídeos da usina Santo André muito obrigado a todos aí que seguem o canal, ok? então vamos ver as novidades, segue o vídeo hoje um dia de domingo, a pé 96, muita gente descendo para o litoral a gente aproveitando aí, descendo ao litoral nós viemos passar por aqui, vamos ver se temos alguma novidade mostrando aqui um pouco do comércio algumas lojinhas, supermercados e vamos que vamos de início aqui já dá para ver que não tem caminhão de cana ainda, né? vamos ver se dá para a gente filmar algumas coisas aí, algumas novidades vamos que vamos aproveitando aqui, vamos gravar aqui um pouco do distrito mostrar aqui um pouco da Vila Saué dá para a gente ver ali, alguma movimentação ali, umas esplanadas a entrada ali, algumas máquinas de caminhão, né? vamos que vamos vou subir o drone também no final para ver se a gente pega algumas imagens bem massa aí da usina mas de início aqui vamos mostrar um pouco do distrito dá para ver alguns funcionários ali e a expectativa aí é muito grande aí para essa usina voltar a morrer após 10 anos, pessoal, 10 anos parada, né? e as pessoas aí estão tudo na expectativa aí aguardando aí para ela voltar a morrer e vai voltar a morrer esses dias, né? algumas pessoas falam que já vai receber cana, né? mas hoje de início aqui, pelo que a gente está vendo aí não está recebendo cana ainda passando aqui, vamos mostrar aqui um pouco do distrito vamos até ali em frente à igreja fazer o retorno depois a gente volta ali e pega umas imagens do alto aí para você ficar bem atualizado aí como é que está a movimentação aqui no distrito da Vila Saué e a expectativa aí da usina Santo André de voltar a morrer hoje é o dia de domingo aqui é um distrito muito calmo, né? algumas pessoas aí vão colocar um lugar bem tranquilo aqui a Vila Saué lembrando aí que esse distrito aqui pertence ao município de Itamandaré litoral de Pernambuco, Brasil aqui a escola, né? ali o mercado público a praça aqui bem bacana aí, ó praça aí alguns brinquedos vamos passar ali em frente ao posto médico e fazer o retorno ali em frente à igreja Assembleia de Deus é isso aí, pessoal passando aqui, ó mostrando inclusive tem o ônibus aí de Edu e Maraial será que ele estava fazendo algum show por aqui? olha aí a dupla Edu e Maraial o ônibus, né? aqui é o UBS aqui, ó UBS Santo André inclusive está aberto, né? funcionando aí, né? pra atendimento ao público ali à frente é a Igreja Assembleia de Deus aqui uma patró vamos fazer o retorno por aqui vamos passar um pouco ali ao lado da usina e ver se a gente pega algumas imagens aí com o drone ver se a gente já mostra aí mais detalhe inclusive já está chegando bagaço, né? já tem bagaço ali nas esplanadas já lembrando que o bagaço é para acender ali as caldeiras, né? e é isso aí, pessoal está bem avançado aqui a expectativa é esses dias ela voltar a moer Usina Santo André mais um vídeo aqui um vídeo mais atual aí pessoal, você que está acompanhando o canal aí hoje é 13 de outubro de 2024 é o vídeo mais atual aí no YouTube, hein? e vamos mostrar a você algumas novidades aí vamos subir o drone ali na frente vamos ver se a gente pega mais detalhe, ok? portanto, ali dá pra gente ver o bueiro e a expectativa aqui é muito grande aí esses dias pra usina voltar a moer agradecendo a todos os inscritos aqui da usina Santo André muitos inscritos aí muito obrigado a todos aí que seguem o canal lembrando que sempre a gente posta no canal Vlog AP no outro canal VlogTube 95 e no Trilha AP sempre levando informação aqui da usina Santo André vamos que vamos, pessoal cartório aqui, ó Secretaria de Agricultura mais à frente aí você já está vendo as imagens aí da usina vamos até ali, ó ao lado da capela vamos ver pra gente subir o drone fazer um pequeno vídeo aí rápido só pra deixar os nossos inscritos aí bem atualizados aí dá pra gente ver aí que tá tudo tudo no ponto já a usina tudo pintadinha aí a última vez que a gente passou por aqui tá bem limpinho mesmo aí já tá tudo ok, pessoal a expectativa aí é esses dias aí aqui dá pra gente ver o tombador já tá tudo pronto pronto vamos até ali pra gente pegar umas imagens do alto vou perguntar aqui o rapaz aqui amigo, a usina, a expectativa aí ela vai moer quanto agora? tá pra moer quando? a mais de 30 e cada sabe a certeza ainda não, né? tá certo é, pessoal algumas pessoas falam aí que é dia 20 mas a expectativa aí a certeza mesmo ninguém sabe, né? vamos até ali dá pra gente ver que tem bastante lenha já chegou lenha pra acender ali as caldeiras tem muitos funcionários ali trabalhando vamos fazer a volta aqui e vamos subir o drone portanto aí dá mais aí os detalhes aí da usina Santo André vamos dar um ré aqui pra gente subir o drone aqui e pegar umas imagens mais detalhadas ok, pessoal? portanto segue o vídeo aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. 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 Vamos seguir por aqui mostrando esse vídeo. Mais um pouco do distrito da Vila Saoé. Aqui do lado dele fica a usina. Hoje é um dia de domingo, né? É tranquilo. É isso aí. Vamos aqui em frente. Vamos no sentido P.E. 96. Vamos até as praias do litoral. Vamos com fé em Deus aí. E, portanto, agradecendo a todos vocês aí que acompanham mais um vídeo aí no canal. Pedimos que se inscreva no canal, pedimos que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like. Quando ela voltar a morrer, nós iremos vir aqui e gravar todos os detalhes, pessoal. E deixar você bem informado aí. Ali afeta um caminhão passando carregado. Mas esse caminhão está indo aí para a usina Cucaú. E é um pouco longe daqui para lá. Acho que dá mais de 20 km. E é estrada de barro, pessoal. E aí, Manecal! Um abração aí para a Manecal aí, do Ford Azul aí, que ele está carregando cana aí para Cucaú, né? Ele logo, logo está aqui em Santo André. Santo André é a tua terra aí, né, Manecal? É, Manecal, tem história aqui na usina Santo André. É isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo aqui atualizando você aí no canal, né? Pedimos informação aí que a usina está... Poucos detalhes aí para ela voltar a morrer. Está recebendo cana. E esses dias aí só não confirmou uma data certa. Mas poucos dias, pessoal, já estará morrendo. E nós irá vir aqui registrar tudo, pessoal. Mostrando aí todos os detalhes aí quando a usina Santo André voltar a morrer, ok? Só para atualizar vocês aí, seguidor do canal. Muito obrigado a todos. E vamos que vamos! Vamos aqui em frente pegar aqui a PE96, sentido litoral. Muito obrigado a todos. E segue o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.